Música Representantes de entidades destacam ações da Semana Cultural e Esportiva de Inclusão Com o tema Conheça, Abrace, Juntos pela Inclusão A primeira Semana Cultural e Esportiva de Inclusão está sendo realizada até o dia 5 de abril Através indicação do vereador Capitão Neves O evento foi desenvolvido pelo GITEIA, Grupo Infinito Transtorno do Espectro Autista E pela Secretaria Municipal de Cultura Diversas apresentações, palestras e atividades temáticas serão realizadas durante a semana O evento conta com apoio da Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, APAI Centro Acadêmico 9 de Novembro da Unesp de Tupã A PEDET, a Associação dos Deficientes Físicos de Tupã Além da Associação Síndrome de Dal Representantes das entidades envolvidas na campanha Usaram a tribuna durante sessão realizada nesta segunda-feira Para falar sobre a importância da Semana Cultural e Esportiva de Inclusão O nosso grupo busca a inclusão de todas as crianças com deficiência Aqui nós temos presente a Associação Síndrome de Dal e o pessoal da PEDET Nós buscamos incluir as crianças através da educação, saúde e as políticas públicas são necessárias para as tais ações A Semana de Inclusão nós contamos com a carteira de identidade do autista Que é um documento de extrema necessidade para as crianças Porque elas, como vocês podem ver aqui na nossa apresentação, o autismo não tem cara O preconceito sim Nós, famílias, encontramos diversas situações em que passamos por constrangimentos Por pessoas que ignoram o transtorno do espectro do autismo É de extrema necessidade que todos possam ter esse conhecimento E a Semana de Inclusão vem a agregar Nós teremos a palestra no auditório da Unesp aberta a todos Tanto as pessoas que têm crianças dentro do transtorno e algum tipo de deficiência Como os profissionais envolvidos com nossas crianças Buscamos que o preconceito deixe de existir Eu sei que bullying sempre vai ter, sempre vai partir de alguém Então, assim, através do conhecimento que nós vamos eliminar essas barreiras Então, o que é deficiente? Cada um pode interpretar de uma maneira Existe uma lei dizendo o que é a deficiência Mas, às vezes, a gente se depara com o que a gente acha que é a deficiência Às vezes, nós temos falta de alguma coisa Não sabemos lidar com uma situação Então, o deficiente não é menos capaz Qualquer tipo de deficiência, ele não é menos capaz do que nós Eles têm uma dificuldade Mas, do jeito deles e da forma deles, eles vão aprender Basta a gente saber ensinar e lidar com isso Então, assim, não vamos julgar um deficiente pela sua deficiência Vamos olhar ele como uma pessoa O que ele pode fazer, o que ele tem a aprender E, principalmente, o que ele tem a nos ensinar As pessoas, assim, nos tratam como portadores de deficiência Ou, então, como portadores de necessidades especiais Nós temos a Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil em 2008 E quem lê a Convenção da ONU vai ver que, a partir de lá A pessoa com deficiência é tratada como pessoa Porque nós não portamos nada Nós somos pessoas E isso, às vezes, tem pessoas que falam Mas a Marilena é muito chata, não é? Porque ela vive falando isso Mas eu acho que uma das funções do dirigente é conscientizar E, muitas vezes, o que falta é a conscientização da população Outra questão é as vagas de deficientes Aquela vaga não é sua nem por um minutinho Porque, quando você pode dispor daquela vaga Você tem que ir através, lá na Secretaria de Transporte Ter um cartão, sabe, que possibilita o uso dela Isso é muito sério Por quê? Tem que ter fiscalização também da Prefeitura para essas vagas Não basta ter as vagas ali É uma semana extremamente importante Que envolve diversas entidades que cuidam Do autismo, das pessoas que possuem algum tipo de deficiência Pessoas com síndrome de Down Pessoas que precisam que a sociedade entenda E que ajude a fazer com que as pessoas tenham a sua vida Dentro da normalidade O que elas pedem é a possibilidade de inclusão E de participação, de acessibilidade Uma série de requisitos mínimos Para que essas pessoas consigam viver Em conjunto com a sociedade De uma maneira mais autônoma e independente O vereador Tiago Matias apresentou um requerimento A Prefeitura pedindo diversas informações Sobre gastos realizados pelo Poder Público Acompanhe O vereador Tiago Matias apresentou na última sessão Camarária, três requerimentos Solicitando informações à Prefeitura de Tupã O primeiro requerimento Trata de um contrato de aluguel De um imóvel localizado na Rua Machado de Assis O segundo requerimento Solicita informações sobre todos os órgãos de imprensa E os valores pagos a cada um Através de repasses realizados pela Prefeitura Já o terceiro requerimento Trata do material utilizado Para a composição da massa asfáltica Nos últimos dez anos Para a realização de operações tapa-buraco na cidade Em entrevista à TV Câmara O vereador falou sobre os requerimentos É Glaucio, esse requerimento a gente fez Porque a gente recebeu algumas informações Que o prédio onde foi alugado pela Secretaria da Educação Eu tive essa informação Ele já está alugado há cerca de um ano, um ano e meio E o mesmo ainda não se encontra em utilização A gente não sabe o que está acontecendo lá Então eu estou fazendo esse requerimento Para a Prefeitura poder estar nos informando Para qual é a utilidade desse prédio Ou se ainda ele não está sendo utilizado Qual a utilidade que se dará a tal prédio Um segundo requerimento também de autoria do senhor É sobre informações sobre os órgãos de imprensa Que recebem valores pagos também pela Prefeitura Esse é outro questionamento que a gente faz Porque a gente é abordado às vezes na rua Ah, eu escutei notícias da Prefeitura em rádio tal E a gente às vezes não escuta É o mesmo de outras rádios Então a gente quer entender como é que é utilizado Essa forma de pagamento para os meios de comunicação Porque se as rádios estão ganhando o mesmo valor Ou se as TVs estão recebendo o mesmo valor Os jornais Então a gente quer saber se um está ganhando mais que o outro Para noticiar notícias da Prefeitura E também qual é o critério de escolha Para se pagar mais ou menos para cada rádio Ou meio de informação Nós também temos o requerimento número 9-2019 Onde o senhor solicita também informações Sobre a quantidade total dos produtos usados na composição Para a preparação da massa asfáltica Que é empregada aqui em Tupã Sim, Galce Esse também é outro requerimento muito importante O qual pedimos informações da Prefeitura Quanto que comprou de produtos Para confeccionar a massa asfáltica Nos últimos 10 anos Para a gente poder comparar Como é que era na gestão do professor Valdemir Depois também na do senhor Manuel Gaspar E agora na do prefeito Ricardo Raimundo Para saber se comprava a mesma coisa Se um compra mais, compra menos Porque que um tapava mais buraco Outro menos Então a gente vai com essas informações Poder traçar um panorama De como o dinheiro público está sendo utilizado Na operação Tapa o Buraco O papel do vereador Nós já falamos no bloco anterior É investigar, fiscalizar O que o vereador está pedindo Através de requerimentos São informações sobre aluguéis Sobre gastos da Prefeitura Com a divulgação dos atos oficiais Com relação à imprensa Que é feita na nossa cidade E também de que maneira A Prefeitura está fazendo os serviços De tapa-buraco Recapeamento da cidade O trabalho do vereador é fiscalizar Existe alguma dúvida Peça os documentos Analise Se tiver tudo em ordem Está bem Se tiver algum problema a mais Aí sim Os próximos passos Que é fazer uma investigação O Pate de Tupã Está oferecendo inúmeras vagas Em toda a região As vagas de emprego Disponíveis para esta semana São Engenheiro agrônomo Operador de roçadeira Tratorista Auxiliar de produção Operador de torno CNC Operador de máquina de usinagem E o operador de empilhadeira Para conferir as vagas Basta ir até o Pate Na Avenida Tapuias 907 O Pate atende de segunda a sexta Das sete e meia às onze e meia E das treze até às dezessete horas O telefone do Pate é o 3496 4038 Previsão do tempo Vamos agora a previsão do tempo Para Tupã e a nossa região Acompanhe Olá Rogério Nesta sexta-feira O sol aparece entre muitas nuvens E o dia segue com períodos de céu nublado E são esperadas chuva a qualquer hora do dia A temperatura esperada é de 29 graus A máxima E a mínima pode chegar aos 22 graus Em Marília A previsão é de pancadas de chuva Durante a tarde e a noite Com a temperatura mínima de 20 graus E máxima de 30 graus Em Presidente Prudente A temperatura máxima prevista é de 30 graus Com mínima de 20 graus E também são esperadas chuva a qualquer hora do dia Eu volto amanhã, Rogério, com as informações do tempo Para o fim de semana Obrigado Maria Paula E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do TV Câmara Informa Acompanhe a nossa programação pela internet No site da TV Câmara Pela TV a cabo você assiste no canal 10 E pelo sinal aberto é o canal 34.3 Assista ao vivo todas as segundas-feiras A transmissão da sessão Que começa sempre às 8 horas da noite Acompanhe o trabalho do seu vereador Obrigado pela sua companhia E continue com a gente Você está na TV Câmara de Tupã Nós somos um canal a serviço da população Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri